A interdição deste fim de semana é necessária para o içamento de duas vigas, com um peso estimado de 150 toneladas, que compõem as alças de acesso da nova ponte do Guaíba. A Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Rio Grande do Sul, mantém a previsão de bloqueio total, da zero hora de sábado até as duas horas da tarde de domingo. O DENIT não descarta a liberação do trânsito antes desse prazo, como ocorreu no último final de semana, quando a operação terminou pouco depois das 11 horas da noite de sábado, 14 horas antes do estimado. O bloqueio será entre o quilômetro 94 e o quilômetro 95, da região do aeroporto Salgado Filho, ao entroncamento com a BR-290-116, na primeira ponte. A interrupção começa às 5 horas da tarde desta sexta-feira, com o fechamento de uma faixa no sentido litoral capital. À meia-noite, a rodovia será bloqueada nos dois sentidos. No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal não registrou grandes transtornos nas rodovias federais próximas à obra. Mesmo assim, mobilizará novamente equipes de reforço para orientar os motoristas. A previsão é de que haja lentidão no trânsito nas proximidades do bloqueio no sábado pela manhã, no sentido Porto Alegre Litoral. A empresa gaúcha de transporte e circulação EPTC também não recebeu registros de problemas nos desvios feitos no perímetro urbano da capital e, novamente, mobilizará agentes para acompanhar os caminhos alternativos. A estatal indica aos condutores que saem da capital evitar o trânsito na região das avenidas Castelo Branco e Farrapos. Já os veículos oriundos do litoral devem priorizar o acesso pela avenida CIS Brasil. De acordo com o DENIT, a obra da nova ponte sobre o Guaíba está 80% concluída. De acordo com o DENIT, a obra da nova ponte sobre o Guaíba está 80% concluída.